Puta que pariu, véi, no último minuto, Roger Guedes, meu crush, cara, o Corigão venceu no último minuto, a partir de agora eu tô de bom gol nessa merda, véi, aê, com esse resultado o Corigão chega a 6 lugar, e bem na ponta da tabela, se o Corigão empatar o próximo jogo, se estava matematicamente no rebaixamento, com os 45 pontos, óbvio, Mas, cara, mas isso não tira o jogo ruim que o Corigão fez, gente, não tira, mas, cara, esse Corigão não ganha sem casa do Lanterna, com mais de 40 mil pessoas em Taquera, cara, não era nem pra deixar o Silvio ir da coletiva, é demitido o vestiário pra puta que pariu ele, mas, cara, eu fiquei com dó do Roger Guedes hoje, Ele ergue a mão, gestícula, fica pelado em campo, e mesmo assim, não notam a... Sabe, não notam que ele está livre, pedindo a merda da bola, mas, cara, vocês viram isso, gente, o goleiro que mais tomou gol do campeonato brasileiro, virou o Neuer contra o Corinthians, é sempre essa merda, cara... Mas, porra, o Silvinho, vê que o time não faz gol, e tá pouco se fudendo pra essa merda, é típico, sabe de que, de cérebro minúsculo, típico de Bolsonaro... Mas, cara, o Corigão venceu, com o gol de Roger Guedes, meu crush, mas isso não muda o fato de que o Corigão foi mal no jogo, isso não muda o fato de que o jogo foi uma merda... Cara, é aquilo, cara, se o Corigão ganha, melhor, se o Corigão perde, eu fico puto, se o Corigão desempata, eu fico puto, se o Corigão ganha, também fico puto... Ou seja, fico puto nessa merda, por não ter opção nessa merda... Silvinho, o Corigão venceu hoje, mas, que merda de jogo foi essa? Porra... Eu sei que pra... Eu sei que se não for sofrido é Corinthians, mas, tá levando essa frase muito a sério, véi... Papo 10, menor... O Corigão chega a pôr da tabela, em 6 lugar... Com 44 pontos atrás de Fortaleza, com 2 a mais... É, gente... Cara... Um dia o Corinthians me mata... Um dia o Corinthians me mata... Ser Corinthians é isso, é no sufoco... Ser Corinthians é apoiar até o fim, gente... Ser Corinthians... É acima de tudo nunca abandonar... Isso é ser Corinthians... Cara, depois desse jogo você nem se tem voz suficiente... Por isso que eu vou me despedir de vocês, gente... Cara, uma semana abençoada pra todos nós... E que o Pai Oxalá... Nos abençoe sempre, nos proteja sempre... E que todos nós sigamos firmes... Fortes e existentes... Na luta por nossos direitos... E por um Brasil melhor... Então... Uma semana abençoada pra nós, gente... Na paz é chua, é nóis... Valeu... Na paz é chua, irmão... Para de gravar essa merda aí, porra...